Olá pessoal, eu sou Wesley Rodrigues da Gato Imóveis e hoje eu estou em Orlando, Estados Unidos e olha só pessoal, notaram né? Hoje eu vou apresentar para vocês essa mansão incrível aqui na Disney em Orlando e vocês vão conhecer toda essa casa por dentro mas antes, quero convidar você que não é inscrito no canal curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para receber imóveis incríveis aqui da Gato Imóveis vamos começar agora o tour, vamos lá pessoal, olha só essa arquitetura americana realmente é muito bonito antes de entrar, eu quero mostrar para vocês o condomínio nós estamos aqui no condomínio Champions Gate localizado em Denver Port a 35 minutinhos aqui da região central de Orlando, isso mesmo olha só gente, um condomínio muito bonito todas as casas no estilo americano aqui bem pertinho já tem a avenida principal a rodovia também fica muito próxima e olha só gente, o clima olha o que eu vi agora, vem cá vamos ali, vamos ali, que é do vídeo do Youtube eu vou mostrar para o pessoal eu acabei de ver gente, algo muito legal acelera um pouco Gabriel dá uma passada aqui para eu mostrar para a galera puxa aqui, aquela ave, olha só que linda que legal né pessoal agora vamos mostrar um pouco para vocês aqui o espaço, imagina que as manhãs você caminhando aqui nesse lugar um lugar muito lindo, um condomínio maravilhoso muita tranquilidade aqui também vamos lá gente, Orlando é muito conhecida por quê? pelos parques, os parques da Disney o lugar em especial né, a energia desse lugar sem contar também a tranquilidade e segurança que é morar aqui nesse lugar pessoal, agora eu vou mostrar uma casa típica para vocês americana um condomínio muito bonito entrem, welcome sejam muito bem vindos olha só, começar desse hall de entrada aqui tem a escada para subir para os três dormitórios logo no começo já tem uma suíte térrea isso mesmo pessoal uma suíte com cama de casal aqui ó, tem o armário né, para você colocar as roupas olha só que legal pessoal um detalhe muito importante que o banheiro já vem todo equipado isso mesmo esse banheiro tem cuba dupla pedra de granito box blindex uma casa muito bom, muito bem aconchegante aqui tem para você uma louça para você lavar as mãos e o privativo e o legal desse banheiro é que é o banheiro americano então tem dois acessos aí pelo quarto e aqui pelo hall de entrada da casa gente, fiquem à vontade e sejam muito bem vindos nessa maravilhosa casa aqui em Orlando isso mesmo olha só pessoal, começar dessa cozinha uma cozinha muito bonita já com toda a marcenaria pedra de granito fogão de indução todos os eletrodomésticos da General Electric que é uma marca muito boa isso mesmo olha só, mostra aqui para o pessoal daqui para lá máquina de lavar louça aqui tem uma pedra de granito enorme então você pode estar fazendo aqui a refeição lavando a louça mas e tendo a vista toda para casa sem contar também pessoal que já tem as banquetas aqui as casas aqui em Orlando é comum ser vendidas já mobiliada isso mesmo e tem empresas aqui específicas de decoração agora eu vou mostrar para vocês a sala de estar é uma sala de estar padrão aqui tem dois sofás com dois assentos mais uma poltrona televisão aqui um painel também de madeira muito bonita na cor móvel aqui a sala de jantar olha só pessoal uma sala de jantar muito bonita e ali o detalhe né a decoração escrito Mickey olha que lindo esses espelhos todos na decoração do personagem pessoal agora nós vamos acessar aqui a parte externa da casa e essa casa é um padrão com piscina então aqui tem o espaço gourmet com duas poltronas aqui na parte da piscina também olha só que legal ó passa aqui para o pessoal ver por favor aqui tem a piscina isso mesmo e essa piscina também tem casas que você pode fazer a climatização a troca de calor então imagina num dia frio você pode utilizar a piscina aqui tranquilamente sem contar pessoal e essa casa em si o fundo dela tá vendo ó não tem vizinho de fundo então é uma casa bem tranquila olha que bonita toda essa cobertura muito comum aqui nos Estados Unidos essa cobertura para não cair folhas foligem bichos e tudo mais gente isso é um pouco da casa agora nós vamos entrar de novo e vocês vão conhecer a parte superior desse imóvel que são as três suítes e olha só três suítes temáticas quem adivinhar vai ganhar um prêmio olha só gente três suítes temáticas aqui a área de serviço ó totalmente fechada fechou aqui tá vendo ó área de serviço já com a máquina de lavar e tudo mais gente pode caminhar olha que vista linda olha que vista linda que você tem para o condomínio pessoal agora nós vamos subir para a parte superior da casa e vocês vão conhecer aqui as belíssimas suítes isso mesmo as casas aqui em Orlando são famosas por ter uns quartos temáticos uns quartos com a decoração da Disney dos filmes olha só gente aqui na no hall de acesso aos dormitórios essa belíssima arte esse quadro maravilhoso da Disney do Mickey Mouse gente aqui tem um hall de acesso aos dormitórios e ele fez uma sala de TV então você pode sentar aqui ó assistir os desenhos os filmes tranquilamente já tem tudo pronto uma decoração maravilhosa aqui dos Minions né olha que legal essa decoração mas agora eu vou mostrar para vocês a primeira suíte maior essa é a suíte master da casa isso mesmo olha só suíte master aqui tem um tipo de uma escrivaninha onde você pode fazer o seu home office ou até mesmo uma reunião qualquer tranquilamente TV aqui tem um balcão para você colocar umas coisas com os nichos cama dupla olha só essa cama é uma cama king size é enorme toda decoração aqui também cuba dupla pessoal olha aí mais uma suíte cuba dupla e outra coisa água quente e fria amenites olha só que lindo já um sabonetinho tudo prontinho para receber vocês tem casas tem casas também que alugam essa casa é uma casa que aluga aqui na parte do banheiro a banheira na suíte master e agora gente eu vou mostrar para vocês os quartos temáticos isso mesmo vamos lá pessoal olha que legal esses dois quartos primeiro eu vou mostrar para vocês o quarto dos minions vamos lá para as crianças que está chama as crianças para a sala que agora vocês vão conhecer esse quarto lindo olha isso gente que lindo quarto dos minions todo decorado com o tema aqui do filme minions quadros mais quadros mostra essa parede vem daqui por gentileza aqui é o guarda roupa no caso o espaço para vocês guardar as roupas e o quarto dos minions olha que lindo todo o desenho aqui dos quartos dos minions tv para as suas crianças ficarem à vontade isso mesmo aqui tem um banheiro e tem um detalhe muito legal no banheiro outra cuba dupla viu mais uma gente olha atende muito bem essas casas agora eu vou mostrar para vocês olha essa cortina olha isso tire as crianças da sala a cortina mais quadros e agora gente eu vou mostrar aqui esse quarto maravilhoso quem acertar o tema olha isso dá só um spoiler ali isso mesmo o quarto do Mickey e da Minnie olha que lindo gente duas camas aqui bicama olha que linda a Minnie vou pegar para vocês aqui olha que linda a Minnie o Mickey e tem também o filho deles o Minnie Mickey olha que que legal pessoal isso mesmo as casas aqui em Orlando são decoradas são temáticas olha que lindo esse quadro então aqui tem um espaço maravilhoso para receber vocês vocês estão ouvindo algum ruído da rodovia nenhum nenhum gente olha isso janela aqui não tem ruído ali a rodovia zero ruído aqui para vocês realmente essa casa é maravilhosa e agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho aqui ó do condomínio em si então são uma suíte master dois quartos ali tem um banheiro que atende tranquilamente olha esses quadros pessoal tema da Disney isso mesmo vocês estão na Disney estão na Walt Disney World nada melhor do que o tema realmente da Disney todo decorado essa casa sem contar um condomínio maravilhoso o que que tem aqui perto olha só pessoal supermercado farmácias amenites para vocês aqui próximo fast food hamburguerias nós estamos aqui realmente há 35 minutinhos aproximadamente do centro de Orlando downtown Orlando morar aqui em Orlando realmente é maravilhoso energia do lugar a mágica da Disney para você aqui um lugar super seguro e o melhor o melhor o seu patrimônio dolarizado agora se você gostou a Gato Imóveis pode trazer você para conhecer aqui esta casa e outras casas também se você quiser alugar a BNB ou comprar ou comprar em imóveis aqui em Orlando entre em contato agora com a Gato Imóveis Gato Imóveis Internacional é para vocês valeu com a Gato Imóveis e a Gato Imóveis e a Gato Imóveis e a Gato Imóveis